É Bolsão do Forró, volume 2 Uma Cinderela, eu vou dar um trato e me casar com ela Já tomou bomba, vitamina, não adiantou Já fez consulta, foi tudo que é doutor Eu descobri o remédio da sua cura Peguei a cana e preparei a rapadura Rapadura nela, rapadura nela Vai ficar tão linda, vai ficar tão bela Rapadura nela, rapadura nela Vai ficar gostosa, vai ser bom pra ela Rapadura nela, rapadura nela Vai ficar tão linda, vai ficar tão bela Rapadura nela, rapadura nela Vai ficar gostosa, vai ser bom pra ela Ela é bonitinha, ela só tá magrela Eu vou dar um jeito, eu vou cuidar dela Vai ficar tão linda, uma cinderela Eu vou dar um trato e me casar com ela Já tomou bomba, vitamina, não adiantou Já fez consulta, foi tudo um que é doutor Eu descobri o remédio da sua cura Peguei a cana e preparei a rapadura Rapadura nela, rapadura nela Vai ficar tão linda, vai ficar tão bela Rapadura nela, rapadura nela Vai ficar gostosa, vai ser bom pra ela Rapadura nela, rapadura nela Vai ficar tão linda, vai ficar tão bela Rapadura nela, rapadura nela Vai ficar gostosa, vai ser bom pra ela Préda lá, rapadura nela, rapadura nela Vai ficar só a brinca por ela